Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefona Meu telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoal